Bom, eu acho que vou andar de skate. Oi, Bianca. Oi, Raíssa. O que foi agora? Eu tava só indo pegar o clóssica mamãe te deu o empestado você nem usa, até porque você odeia rosa. Tá. Enfim, vou andar de skate. Mano, você é paeço moleque. Fica andando de skate. É amiga de um monte de meninos. Você tem um estilo meio. Enfim, você tem que ser mais feminina, mano. É. Acho que você tem razão. Eu vou no salão de beleza e depois numas lojas de roupa. Calma, Aninha. Agora vou pegar o clóssica. Que corte você vai querer? Eu vou querer um... Desculpa, moça. Meu celular tá tocando. Por que você não apareceu na pista de skate hoje, Bianca? Desculpa, gente. Eu tenho que ser mais feminina, sabe? Enfim, não vou mais poder ser amiga de vocês. Não me ligem mais, Cal. Não queria terminar a amizade com eles. Uma semana depois. Eu não consigo usar rosa. Mas eu tive que usar esse fone de ouvido fofinho. Detesto coisas fofas, mas fazer o quê? Ou era isso ou eu ia parecer um moleque? Mano, você está horrorosa com esse fone de ouvido fofo. Se eu fosse, você tirava. E logo... Aí já chega. Eu não vou mais ligar pra opinião de ninguém. Eu vou me transformar na Vandinha Adamis. Agora sai da minha frente, garota. Então é assim? Não somos mais amigas. Tô nem aí. Tá na hora de me transformar na Vandinha. Tô pronta. Jenna Ortega. Que exagero, irmã. Eu nem tô tão parecida. É você, Bianca. Mano, você está igualzinha. Se olhe no espelho. Tá bom. Mano, eu tô igualzinha. Até as pernas, mano. Enfim, eu não tô nem aí pra você nem pra ninguém. Até a personalidade mudou. Um mês depois... Por que aquela garota é igual a Vandinha? Acho que antes ela se importava com a opinião de todo mundo. Aí ela se cansou e se transformou na Vandinha que não está nem aí pra opinião dos outros. Nossa, me espera aqui. Menina, preste atenção. Para você não se importar com a opinião dos outros, você não precisa se transformar na Vandinha. Você não precisa ficar sem amigos. Você tem que ser você mesma. Sem se importar com o que vão falar de você. Enfim, foi só um conselho. Você segue se você quiser. Tchau. Ela tá certa. Vou falar com os meninos. Mas antes vão me transformar em eu de novo. Me desculpem por tudo, gente. Vocês não sabem o quanto e senti a falta de vocês. Por favor, me aceitem no grupo de volta, menino. Seu tô muito arrependida. Claro que a gente te aceita. Eba! Tchau.